Alô, música para aniversariantes, parabéns, parabéns, é, vamos lá, parabéns, parabéns, música de Altamirio Carrilho e Irani de Oliveira, vamos parabenizar então os aniversariantes, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulo maciel da rádio, eventualmente instagram.com.br paulo roberto maciel 6 barra, tá bom, vamos lá, parabéns, chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha, parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, que Deus lhe dê Muitas venturas de paz e que os anjos digam amém, parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, Parabéns, 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 pelo seu aniversário, chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha, Parabéns, 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 pelo seu aniversário, parabéns, parabéns, Pelo seu aniversário Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário Oi! Parabéns! 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 Oi! Vamos lá! Aquela musiquinha Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns! Parabéns Pelo seu aniversário Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns! Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns! Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns! Parabéns! Pelo seu aniversário Parabéns! Parabéns! Pelo seu aniversário Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns aos aniversariantes